O termo chatcat, que pode ser entendido como etiqueta no chat, é utilizado em outros países para descrever regras básicas para que a comunicação seja eficaz, já que a partir de um texto não podemos captar a linguagem corporal e facial nem o tom da voz do emissor da mensagem, o que pode gerar desentendimentos. Estas regras agora devem tomar outro patamar, já que o antigo chat extrapolou de vez os monitores do computador. Hoje, qualquer pessoa com smartphone e internet móvel pode mandar mensagens ilimitadas instantaneamente, podendo substituir ligações por mensagens de texto, vídeo, fotos ou até curtas gravações de áudio. Um dos aplicativos mensageiros mais populares é o WhatsApp, onde as pessoas acumulam grupos de amigos, familiares e até corporativos. É uma ótima opção de comunicação, porém alguns cuidados são essenciais. Um deles é a atenção com o conteúdo enviado, já que todas as conversas ficam registradas. Para que você não corra riscos, fizemos uma pequena lista de recomendações para uma experiência tranquila nesses aplicativos. Envie frases curtas e legíveis. Não tem nada mais irritante do que receber uma frase dividida em dezenas de parágrafos e palavras desconectadas. Isso dificulta o entendimento. Pense um pouco e compõe a frase completa antes de enviar. Leia a mensagem antes de enviar. Corretores automáticos podem mudar a grafia do que escrevemos. E nós também podemos errar ao digitar. Revise seu texto antes de enviar. Você evitará equívocos constrangedores. Não envie mensagens muito tarde. A ideia de mandar mensagens de madrugada não é agradável, pois você provavelmente estará acordando alguém. Então, a menos que sua mensagem seja urgente, deixe para enviar em outro momento. Evite usar o celular durante reuniões e encontros de amigos. Isto pode demonstrar desinteresse com quem está presente e constranger quem está falando. Seja educado. Desligue o som de notificações. Usar aplicativos de troca de mensagens com qualquer som habilitado em um ambiente com mais pessoas é uma falta de sensibilidade com os ouvidos alheios. Use com cautela. O modo vibrar pode ser uma boa opção. Utilização em grupos. Todos concordam que os grupos do WhatsApp são uma grande invenção. Por outro lado, os grupos também podem ser muito irritantes. Procure enviar mensagens significativas e saiba distinguir quais os grupos são mais sérios e em quais você pode mandar aquelas imagens ou vídeos engraçadinhos. Não propague rumores ou correntes. Cadeias de mensagens que devem ser enviadas para 10 pessoas definitivamente não devem sair do seu WhatsApp. E se você gosta de imagens, vídeos ou piadas de gosto duvidoso, pense bem para quais pessoas ou grupos você vai enviar. Muitos não curtem ter seu espaço de armazenamento cheio destas postagens. Estudantes e professores. Grupos de WhatsApp e outros mensageiros podem ser úteis para assuntos escolares, pois é um bom meio de comunicação entre professores, alunos e colegas de escola. Mas é muito importante utilizar com responsabilidade. Nunca envie fotos ou vídeos sem autorização das pessoas que aparecem na imagem. Se a pessoa for menor de idade, quem deve ou não autorizar são seus pais ou responsáveis. O ideal é ter autorização por escrito. Se a pessoa não concorda, não divulgue. Não exponha ninguém, pois isso pode gerar ações judiciais com pedido de indenização por uso indevido de imagem. Pronto! Agora você sabe como fazer um bom uso do WhatsApp. Essas dicas servem também para outros aplicativos mensageiros ou redes sociais. Comunique-se com consciência. Comunique-se com consciência.